Música Sigla, renovação da Bahia, fundada em 31 de setembro de 2006, cidade, Laura de Freitas Bahia, presidente, Lucas Alexandre, vice-presidente, Greilson Sena, direção-geral, Greilson Sena, Ilane Barros e Rafael Santos, trabalho radical, Julio Sena, coreógrafa, Isabela Cristina, Mó, Gilgo Andrade, Paliza, Stephanie, Vitória e Isabela Cristina, Palizador, Ítalo Silva, histórico, campeão baiana 2015-2016-2017, Mensagem, a vida é um constante recomeço, não se dê por derrotado e siga adiante, as cenas que hoje atrapalham sua crenhada, amanhã, evitarão a sua estrada. Com vocês, para vocês, renovação da Bahia, e julgamentos! P.J. Fardamentos, calçados e acessórios para bandas e confarras. Música O que é isso? 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 O que é isso?